Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No tutorial de hoje, eu preparei quatro formas que vocês podem explorar o uso dos olhos essenciais na sua massagem. Então, vem comigo! Bom, muito prazer! Eu sou a Thaís Coelho, sou esteticista. E, gente, eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada pelos olhos essenciais. Inclusive, alguns que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu tenho no meu espaço e utilizo, são lá no site da Beleza 10, então eu vou deixar aqui pra vocês, abaixo na descrição, o nosso cupom, que é o Thaís05, pra 5% de desconto. E vocês podem conferir outros produtos e explorar lá o site, porque tem muita coisa boa. Bom, pode ser que você que tá assistindo esse vídeo está enfrentando alguns problemas aí em relação à sua massagem. Talvez você esteja sem cliente, talvez você esteja aí buscando por alternativas pra agregar e valorizar mais o seu procedimento da massagem relaxante, ou outras questões que você pode estar passando de forma particular. E uma dica que eu quero dar hoje no nosso tutorial, né, de ensiná-los nessa questão da massagem com óleo essencial, é dar algumas orientações pra você que tá buscando realmente uma certa inovação. Uma das coisas que eu mais oriento aqui vocês no canal é sobre você proporcionar na massagem relaxante uma boa experiência, uma experiência que de fato abrace o seu cliente, que ele saia, né, ou ela, refletindo ali sobre o quanto foi maravilhoso aquele atendimento, saindo nas nuvens com a sua massagem. E se você tá passando por alguns problemas, como eu citei anteriormente nesse vídeo, você pode oferecer esse tipo de massagem aromática, dá até um nome pra sua massagem diferente, pra atrair novas pessoas. Porque a gente sabe que os óleos essenciais, eles são aliados na massagem relaxante, e eles proporcionam diversos benefícios, não só no corpo, mas também na mente, por meio dessa via olfativa. Então, porque apenas você só proporcionar essa massagem, você não intensifica ela com o uso de um óleo essencial. Vou mostrar aqui pra vocês os principais que eu uso, que vocês podem potencializar aí na massagem, mas alguns eles trazem realmente os benefícios de aquietar, de melhorar a ansiedade, de diminuir consequentemente o estresse, de melhorar dores ali na região que ele tá passando, por exemplo, dores na região do trapézio, na escápula, na coluna, porque aí tem alguns óleos específicos que atuam de uma forma analgésica, e realmente você proporcionar a gente um atendimento, além de maravilhoso, com o poder do toque das tuas mãos, né? Com tudo que você já tem de melhor pra oferecer, de uma forma aromática, com uma fragrância natural. Então vem comigo que a gente vai aprender um pouquinho como utilizar esses óleos. A primeira sugestão, que é a mais simples, a mais conhecida, é você pegar a sua cubeta com um veículo, então você pode pegar tanto um creme, como eu tô utilizando, de preferência um creme neutro, tá? Ou um óleo vegetal, 100% vegetal. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu olhinho, aqui eu tô com o da VEDS, que é o de bergamota, ele tem um aroma bem cítrico, bem gostoso, que ao mesmo tempo que relaxa, ele estimula ali a mente, ele vai ajudar a dar uma revigorada no seu paciente. Ele conta com várias propriedades também, que vão melhorar essa questão da ansiedade, de aquietar o paciente mesmo, que tá passando por alguma questão, não consegue relaxar por completo na massagem. E, gente, a minha orientação é que vocês tomem cuidado com a quantidade do óleo essencial, porque o óleo essencial, ele é concentrado, então não adianta você ficar colocando ali 5, 10 gotas, que você vai proporcionar aí um atendimento oposto do que é o relaxamento, tá? Porque a sala vai ficar com muito cheiro de óleo essencial, vai ficar até ruim pro seu paciente, e não vai ser benéfico, porque apesar de ser natural, isso aqui, gente, é poderoso, então tomem cuidado com a quantidade. Eu gosto de utilizar na massagem, eu peguei pouquinho creme, mas eu até utilizo mais, tá? É só pra mostrar pra vocês mesmo. De uma a duas gotas no máximo, no máximo, mas uma gotinha já é o suficiente, por isso que a gente vê assim, nossa, 10 ml, mas, gente, é tão pouquinho que a gente utiliza. Então, pinga uma gotinha, mexe, e o aroma disso aqui, vou até abrir, que bergamota, né, ou tangerina, enfim, é uma delícia. Gente, o cheirinho disso aqui, ele encanta qualquer um. Então, se você tá com dúvida de utilizar um óleo essencial, além da lavanda, que é a mais conhecida, que a gente já vai mostrar aqui também pra vocês, o de bergamota é uma boa saída e um excelente investimento pra você. Agora, eu quero dar um recado rapidamente pra você que é estudante ou profissional da área da estética. Vamos lançar, no dia 10 de setembro, o meu grande projeto, que é o Workshop de Limpeza de Pele. Esse projeto especial, ele foi pensado de uma forma muito minuciosa pra você que é da área e busca se aprofundar na limpeza de pele, oferecendo um procedimento ainda mais humanizado e muito mais personalizado. Então, vou deixar aqui as informações passando pra vocês na tela. A segunda sugestão de você utilizar, né, a aromaterapia e os óleos essenciais é no seu ambiente. Então, tem algumas formas que a gente pode intensificar esse uso. A primeira delas é utilizando um difusor aromático. Então, esse aqui, por exemplo, ele conta, né, com um compartimento aqui que a gente liga na tomada, a gente coloca um pouquinho de água e algumas gotinhas. Aqui pode até colocar mais mesmo, porque ele vai soltar o vaporzinho e vai aromatizar a sua sala de um jeito muito único. Fora que esses, né, tem vários tipos. Esse, a gente conectando na tomada, ele ainda tem um LED aqui dentro que vai mudando de cor, você pode controlar também, fica lindo na sua sala, dá pra você tirar várias fotos. E surpreender os seus pacientes dessa forma, com um cheirinho muito gostoso e agradável. E uma outra forma de você utilizar aromaterapia na questão ali do ambiente, na nossa segunda dica, é por meio de sprays. Tem alguns sprays aromatizantes, né, já prontos. Então, você não precisa ficar fazendo. Você pode fazer, se você quiser, com aquele álcool de cereal. Enfim, tem alguns vídeos ensinando de uma forma natural. Mas, a gente acha aí, né, pra vender, enfim, em vários lugares, tá? E aí, você pode espirrar na sua sala e ficar com um aroma maravilhoso. Recentemente, eu fiz uma parceria com a Caju Aromas. E nós desenvolvemos um cheiro exclusivo aqui pra minha sala. E o spray, ele é uma forma mais prática de você aromatizar o seu ambiente. Fica, gente, maravilhoso. A terceira forma da gente utilizar o óleo essencial nas massagens, e eu sempre mostro isso pra vocês aqui no canal, em diversos vídeos, é por meio da nossa respiração. Então, é óbvio, né, na respiração do paciente. O que você vai fazer? Com uma gotinha de óleo vegetal, enfim, você vai pingar nas suas mãos. Vai colocar apenas uma gotinha também do óleo essencial da sua preferência. Eu amo utilizar o de lavanda, porque a lavanda, ela conta com propriedades que vão melhorar a insônia, combate também essa questão do estresse, melhora, né, pra pacientes que têm algum quadro de depressão, de ansiedade. Ela traz pra mente uma calma, uma paz muito gostosa. O aroma, né, da lavanda, ele é um aroma muito gostoso. A maioria das pessoas amam o cheirinho dela. O aroma dela é mais floral e também mais adocicado na medida certa. E vai ter ação antimicrobiana, vai contribuir com uma ação antisséptica e analgésica. Então, o que você vai fazer? Você vai utilizar o óleo vegetal e uma gotinha. Vai aplicar nas suas mãos, fazendo esse movimento aqui. E quando o seu paciente estiver, né, no momento ali da massagem, tanto antes quanto no final da sessão, você pode fazer um movimento assim, ó, de concha, e fazer ele respirar profundamente. Dessa forma, ele vai relaxar muito mais. E você pode finalizar ou até mesmo começar a massagem dessa forma, ou ambos, tá? Não tem problema, da maneira como você quiser, porque vai ser maravilhoso. E a minha quarta sugestão pra você explorar o uso dos óleos essenciais na massagem é aplicando no seu enxoval. Então, pode aplicar, por exemplo, nas suas toalhas, na faixinha, na fronha, mas com moderação. Como eu falei, o óleo essencial, ele é muito forte, ele é muito concentrado. Então, tome cuidado de não ficar espirrando de uma forma muito forte, que não fique agradável, né, quando o paciente chega ali no seu ambiente de trabalho, enfim. E o que você pode fazer? Da mesma forma que a gente aplicou uma gotinha pra o paciente relaxar e respirar, você pode aplicar de uma, duas gotinhas na sua mão, e ir espalhando, assim, no seu enxoval, na sua fronha, no travesseiro ali, pra que quando ele deite na maca, ele já sinta esse aroma de uma forma bem agradável, sutil, e sem atrapalhar, né, num cheiro muito forte. Vai ficar bem gostoso na medida certa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Me conta aqui nos comentários se você já explora os óleos essenciais dessa forma. Quero saber aqui pra vocês como vocês utilizam, se vocês têm outras sugestões de uso também nesses óleos poderosíssimos, na estética e na massagem relaxante. Fica aqui meu beijo, ficam todos com Deus e até a próxima.